Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Que satisfação poder começar o programa para ser feliz com você nesse momento privilegiado. Esteja você nos acompanhando na terça-noite. Esteja você nos acompanhando na sexta-tarde. É sempre um privilégio muito grande poder chegar ao teu coração. E poder com muita simplicidade, mas também com consciência, acessar aquilo que você está vivendo. Porque o que você vive, aquilo que você traz hoje no teu coração, os teus sentimentos, a tua verdade, é muitíssimo importante para Deus. E é muitíssimo importante para mim também, eu sou padre, por causa disso. Para ajudar você a lidar com as suas batalhas, a superar os seus obstáculos, a fortalecer a sua fé. E veja bem, o tema do programa de hoje é muito sugestivo porque nós vamos falar, vamos lançar aqui alguns critérios para que nós possamos amadurecer a nossa fé. Para que nós possamos viver uma fé madura. Uma fé madura. Esses dias uma pessoa me perguntou, e uma pessoa muito jovem, Padre Adriano, o que eu faço para viver minha fé com maturidade? Para viver uma fé madura? E eu me recordei de uma conversa que eu tive com um amigo esses dias, que ele me falava de um estudo bíblico muito aprofundado que ele fez, sobre a vida de São Paulo, na qual ele concluiu que São Paulo Apóstolo tinha um dom muito especial, que ele chamou de otimismo espiritual, otimismo sobrenatural. Ou seja, é aquele dom de cultivar no coração, de uma tal forma, a virtude teologal da esperança, que São Paulo era capaz de ver o bem onde ele ainda não existia. São Paulo era capaz de ver a ação de Deus, onde aparentemente só tinha tragédia. São Paulo era capaz de entender, na prática, que Deus nos ama tanto, te ama tanto, que ele é capaz de tirar um bem maior, até mesmo, das perdas, das tragédias, das dificuldades, dos problemas, das coisas ruins que aconteceram. São Paulo tinha esse otimismo sobrenatural, esse otimismo espiritual. Ele conseguia ver Deus agindo. Haja vista que São Paulo escreveu a sua carta aos filipenses, Segundo a história, ele estava na prisão quando ele escreveu essa carta. E sabe o que São Paulo escreveu? Alegrai-vos. Repito, alegrai-vos. O Senhor está com vocês. Não deixe que ninguém roube a alegria de vocês. Mas veja bem, São Paulo escreveu isso na cadeia, gente, sofrendo. Talvez recebendo açoites, incompreensões. São Paulo só fez o bem porque ele foi preso injustamente, mas lá ele via além. Enquanto a pessoa imatura na fé vê os sofrimentos e vê os motivos para desistir, para desanimar, a pessoa madura na fé vê a ressurreição que se esconde por trás da cruz, vê a vida que se esconde por trás da morte e vê o novo caminho que se esconde através das portas que se fecham na nossa vida. É claro que o padre vai lançar alguns critérios aqui, sete critérios para se viver uma fé madura. Mas eu já começo, filho, filha, afirmando para você que se você quer viver a sua fé, sua fé em Deus, sua fé na vida de maneira madura, concreta, você precisa cultivar, aliás, o otimismo espiritual, o otimismo sobrenatural. Padre, mas eu não estou vendo nada. Pelo contrário, padre, eu olho para a minha vida, só vejo problemas, só vejo dificuldade. Eu olho para a minha vida, só vejo perseguição, injustiça, incompreensão. Os meus sonhos não se realizaram, talvez, você pode estar dizendo isso para você mesmo. Padre, eu estou desempregado, meu partido não ganhou, não tenho o salário que eu queria, meu time perdeu. Alto lá, calma. Analise a sua vida, enxergue as realidades com o otimismo espiritual. Veja bem, essa postura não é uma postura imatura, uma postura inconsequente. Não, ao contrário, essa é uma postura de um homem de Deus, de uma mulher de fé. Ele consegue enxergar por trás do véu da dor, ele consegue enxergar por trás do véu da perseguição a bênção que se esconde. Gente, é a lógica do Evangelho. É a lógica da salvação em Cristo. Você, com certeza, já leu o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos, porque serão fortalecidos, serão consolados, receberão a minha bênção, receberão a minha graça, diz o Senhor. Cultive esse otimismo espiritual. E mesmo que a tua família esteja aparentemente ruindo, em pedaços, olhe a tua família através do olhar de Deus. E veja bem, na vida espiritual, não existe cruz que não possa ser transformada em ressurreição. Não existe deserto que possa ser transmutado em terra prometida. Não existe dor que não possa ser transformada em crescimento, em maturidade, em superação. Enxergue com o otimismo espiritual, o otimismo sobrenatural. E é claro, filho, filha, o padre vai colocar aqui sete critérios que vão nos embasar, não é? Ao longo da construção, da reflexão acerca de uma fé madura, de uma fé, aliás, madura. Uma fé que, de fato, seja equilibrada. E eu vou falar isso ao longo do programa, mas eu aproveito já para dizer que a fé madura, primeiro critério que eu já coloco, a fé madura é uma fé que promove, que propõe comunhão, não divisão. Veja bem, se a tua fé está sendo motivo para você brigar com os outros, no sentido, assim, de você fazer compulsão, claro, se as pessoas não aceitam a tua fé, você não vai deixar de vivê-la. Mas, se você usa a sua fé como instrumento de divisão, de confusão, briga, quando a família reúne, você é o primeiro a brigar com todo mundo porque você crê em Cristo, se você é um elemento de confusão, de divisão, de briga na tua família, tem alguma coisa errada. Essa fé não é madura, essa fé não é saudável. Claro, nós vamos ser perseguidos, mas nós não vamos ser os que perseguem e os que promovem a confusão. Então, sabe, a tua fé precisa promover comunhão, filho, filha. A fé verdadeira, autêntica, ela promove comunhão, ela promove paz. Bem-aventurados os construtores da paz, disse Jesus. A verdadeira fé, ela não gera divisão. Tem gente que fala assim, eu sou tão cristão que se o outro não acreditar, eu dou um murro na cara dele. Pelo amor de Deus, né? Não é isso que Jesus pediu. Que você seja tão cristão, tão católico, tão alguma coisa que você use da sua fé para discriminar, para bater, para ridicularizar. Claro, nós temos as nossas convicções, os nossos princípios, valores, pautados no Evangelho e eles precisam ser firmes. Precisam estar arraigados à nossa compreensão, à nossa percepção e interpretação do mundo, de nós mesmos, dos outros. Mas, a tua fé precisa promover a vida e não destruir a vida. A tua fé precisa promover a comunhão, e não a divisão. E até mesmo, filho ou filha, quando você precisar dizer a verdade, o faça com caridade. Reze antes, peça a Deus que te inspire, que te dê as palavras certas. E não use da sua fé para justificar um temperamento impulsivo, irascível, uma insubmissão à regra do bom comportamento, da boa convivência, que a tua fé te ajude a promover confusão. Aliás, divisão, e não confusão. P2. Gente, quero aproveitar também o ensejo já. O padre vai continuar discorrendo sobre os critérios, já coloquei um aqui, né? Primeiro critério para viver uma fé madura. Mas eu quero já aproveitar, tem muita gente que participa conosco, que envia mensagem através do nosso Instagram, do meu Instagram, arroba Padre Adriano Zandoná, também do Instagram da TV Canção Nova. Um abraço à Cíntia Campos, que está conosco, dizendo que gosta muito de acompanhar o programa, né? Também à Mariana Marques, sempre acompanhando, à Magali, que é nutricionista, acompanhando o programa, à Estela Mariam, Gisele Santos, Fernando Gonçalves, Margarida, Vanessa Lima, Morgane Gomes, muita gente conosco, graças a Deus, obrigado a você que envia a sua mensagem, a você que liga, a você que faz o programa Para Ser Feliz Acontecer. Claro, gente, é um programa transmitido a nível nacional e também além Brasil. Não prometo que todo mundo vai ser respondido imediatamente, né? Porque é o Brasil inteiro e além Brasil participando, mas eu fico participando. Mas, filho, eu fico muito feliz com a sua iniciativa, com o seu carinho para o compadre, para com a Canção Nova, de confiar em mim, de confiar em nós, de enviar a tua mensagem, de partilhar o teu coração. Isso para mim é muito precioso. E saiba que eu rezo por você. Levo muito a sério a tua participação, o teu pedido de oração aqui conosco, tá bom? Gente, vamos para um brevíssimo intervalo. E, por favor, não saia da nossa sintonia, nós vamos discorrer sobre isso ao longo do programa de hoje. Está muito especial, participações através de áudios, pelo WhatsApp. Você é convidado a ficar conosco e a viver a espiritualidade desse programa. Continue na nossa sintonia em pouco tempo, pouquinhos minutos, poucos minutos, aliás, nós estaremos de volta. Estamos de volta. Esse é o programa para ser feliz. E eu quero dizer que eu estou feliz por ter você comigo, filho, filha. Por saber que você está aí acompanhando pela TV, pelo celular, pelo computador, que você está aqui comigo tentando entender o que Deus tem para a tua vida. tentando entender como Deus quer que você viva. Gente, isso é lindo, é fantástico. Veja bem, batalhas, lutas, angústias, todos nós vivemos, isso é fato. Mas, se você busca luzes em Deus para se interpretar a partir dele, para interpretar os seus sofrimentos, para entender o que você precisa mudar, melhorar, essa busca, esse discernimento, essa sede acrescenta muito a tua vida. Porque, filho, Deus sempre fala com quem está disposto a ouvi-lo. Sempre. Padre, eu não sei como vencer essa situação, eu estou numa situação, num labirinto. Para e escuta a Deus. Eu acho muito bonito quando as pessoas falam, Padre Adriano, eu vim aqui para escutar o Senhor, ou o que o Senhor falou me ajudou. Mas eu acho muito mais bonito quando as pessoas me falam, Padre Adriano, eu escutei Deus através do Senhor. O Senhor foi só uma ponte. Depois, na hora que eu escutei o Senhor, aí esqueci até que o Senhor, Padre Adriano, existia. Que bom. Essa é a minha função mesmo. Conectar você com aquele que te criou, que te ama, que tem solução para o teu problema, que tem ressurreição para a tua cruz, para a tua morte, que tem salvação para a tua história. Enfim, esse é o começo do segundo bloco e eu quero já aproveitar voltar nesse segundo bloco falando dos produtos da Canção Nova, dos produtos do Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova. Como eu sempre falo no programa, estão aqui os meus livros, os meus seis livros que eu tive a graça de escrever. Eu também participei de quatro CDs pelo selo Canção Nova, com a gravadora Canção Nova. Aqui tem dois, Padres da Canção, um CD muito bonito, um CD A Cura da Alma Feminina com músicas lindas, com orações de cura interior para as mulheres. E também o Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, o Davi, tem muitíssimos produtos de evangelização. Temos escritores fantásticos na Canção Nova, músicos muito especiais. Então você pode acessar agora loja.cancionova.com loja.cancionova.com e descobrir lá o material com o qual você mais se identifica, talvez um CD, um livro, um devocionário, um texto, um vestuário, um acessório. Lembrando que você pode adquirir tudo isso, presentear com tudo isso e também adquirindo os produtos da Canção Nova, do Departamento de Audiovisuais, você ainda está ajudando diretamente a campanha do projeto da Mialmas e por isso você está ajudando a Canção Nova a evangelizar. Mas, veja bem, eu gosto sempre de lembrar que a Canção Nova é uma obra de Deus que evangeliza 24 horas por dia sem propagandas comerciais. Quem mantém essa obra fantástica é você, são os sócios evangelizadores. Você quer saber como se tornar um sócio dessa obra? Acesse agora clube.cancionova.com Hoje em dia tudo é pela internet, né gente? A maioria das coisas acesse lá você vai descobrir a forma que você pode se associar talvez pelo débito automático talvez recebendo boleto enfim ajude você vai ajudar mensalmente a Canção Nova com uma quantia que você puder e você vai ser um responsável direto pela evangelização que a Canção Nova promove através dos meios de comunicação. Acesse agora desde já muito obrigado que Deus lhe pague. Gente, outra coisa nessa era de internet eu fico admirado às vezes as pessoas me mandam mensagem pelo Instagram por outros meios me dizendo Padre Adriano onde eu acho o teu livro? Gente, na era da internet só coloca lá por exemplo como controlar e vencer a ansiedade esse livro digita lá na internet como controlar e vencer a ansiedade Padre Adriano Zandonato comprar vai aparecer uns cinco sites que vendem o livro pode ter certeza vamos descomplicar né gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor eu recebo tanta mensagem como eu compro eu não acho gente a internet as livrarias não tem na livraria pede vai chegar comende ainda que seja uma livraria secular não religiosa se você encomendar eles vão trazer pra ti pra você claro eles vão trazer lembrando que este meu livro como controlar esse meu livro Curar-se pra ser feliz foi traduzido também pro inglês daqui uns dias eu vou trazê-lo aqui Heal and Be Happy Healing Your Emotions and Affections ficou muito legal você que talvez tenha um amigo que é gringo ou alguém que mora em outro país ou que está estudando inglês você pode também presentear essa pessoa com esse livro Curar-se pra ser feliz Heal and Be Happy você pode presentear também com esse material e encerrando esse primeiro momento eu não posso deixar de falar da água canção nova isso mesmo você quer saber mais? e-mail agora contato arroba água canção nova ponto com e você descobre a maneira de adquirir a água canção nova de se tornar talvez um distribuidor aqui no sudeste de levar pro seu estabelecimento comercial através disso também você está ajudando a canção nova a evangelizar gente prossigamos então o padre está falando sobre a maturidade espiritual os critérios pra que nós vivamos uma espiritualidade madura uma espiritualidade centrada em Cristo mas antes disso eu quero receber uma participação vou prosseguir falando dos critérios quero receber uma participação o áudio que uma pessoa nos enviou aqui através do whatsapp padre sua benção padre meu nome é Laura eu sou eu tenho 32 anos sou jovem ainda sou bem formada tenho faculdade tenho línguas falo inglês e espanhol e eu trabalho desde os 19 anos padre eu nunca fui promovida sempre passando de empresa em empresa e sabe padre hoje no programa o senhor falou sobre a importância de ser honesto guardar honestidade eu sou solteira não sou casada não tenho filho e o que acontece muito nas empresas é que a gente assim que é mais jovem é muito coagido pelos principalmente pelos superiores né quando você tenta subir de cargo infelizmente padre essa é a realidade a dá algo em troca para que você possa ser promovido né e eu já fui muito coagida assim até para perder a virtude em relação a coisas sexuais e tudo mais por homens casados noivos e eu nunca cedi padre e eu sempre fui mandada embora depois e eu carrego isso comigo e agora eu estou desempregada depois de uma situação dessa e eu estou pedindo oração o senhor olhe para mim para que eu consiga um novo emprego eu já tive oportunidades de trabalhar em multinacionais muito boas padre eu nunca cresci lá dentro depois de uns dois anos eu sempre fui mandada embora porque eu nunca cedi esse tipo de pressão infelizmente isso é uma realidade acho que não é com todo mundo mas é algo que acontece comigo não sei se é uma aprovação não quero pensar que seja porque não é que eu me sinta especial não é isso mas infelizmente aconteceu na minha vida eu já estou com 32 anos e eu queria muito ser reconhecida pelo meu trabalho filha em primeiro lugar obrigado pela sua honestidade sua sinceridade em partilhar com o padre com o Brasil com quem nos acompanha o que você está vivendo quero manifestar minha solidariedade a você sem qualquer julgamento não é você é acolhida aqui com aquilo que é a tua verdade filha o padre está aqui nesse programa por você por você que nos acompanha e não para julgar para construir uma condenação acerca do que você vive mas para acolher você é bem vinda aqui com a tua verdade sabe eu costumo ter muito cuidado quando eu vou falar do sofrimento de alguém porque afinal é a pessoa que está sofrendo é muito fácil a gente de fora teorizar e definir é isso é aquilo eu respeito o teu sofrimento eu acolho filha o teu sofrimento aqui manifesta a minha solidariedade a você agora é claro que você está pedindo um conselho uma direção e o padre vai se prestar a fazê-lo é claro que muitas vezes a gente é injustiçado mesmo a gente acontecem coisas muito atrozes com a gente nos ambientes profissionais e eu conheço mulheres que foram coagidas mesmo sexualmente por superiores mas uma reflexão que o padre quer propor pra você se isso está acontecendo demais com você em várias empresas primeiro lugar você é uma mulher jovem ainda você tem 32 anos não desista não se desespere por causa disso você sabe que a expectativa de vida mudou não é a gente vive mais e com a mudança na expectativa de vida mudaram também os parâmetros de avaliação as mulheres hoje casam mais velhas as mulheres hoje ascendem profissionalmente em várias áreas profissionais enfim no conhecimento mais pouquinho mais velhas mas filha eu penso o seguinte que sempre quando acontece uma coisa você precisa olhar pra trás e fazer uma avaliação do que aconteceu ouvindo as pessoas que trabalhavam com você tudo bem talvez houve um chefe desonesto um chefe ali que teve um procedimento questionável com relação a você um superior ali que teve um comportamento ardiloso claro pode ter acontecido sim mas tente escutar as outras pessoas sensatas que trabalhavam com você porque talvez você tenha todos esses talentos talvez não você diz que tem todos esses talentos eu acredito em você você fala línguas você é proficiente ou fluente não sei em espanhol em inglês mas talvez você ainda precise trabalhar outras habilidades tal como a comunicabilidade ou seja a capacidade de se expressar como a capacidade de gerir conflitos como a capacidade de trabalhar em equipe talvez tudo que aconteceu foi mesmo você sendo injustiçada e eu acolho a tua verdade não estou aqui para te julgar mas talvez filha você precise também fazer uma avaliação honesta e perceber não é você não vai se autodestruir por causa disso eu acho que a gente é muito sensível sobretudo no Brasil a gente é muito hipersensível à crítica a gente tem que tomar cuidado com a cultura que se fala muito na internet brincando a cultura do mimimi a gente às vezes tem que ouvir crítica e ter costas como diz no popular também as costas largas a capacidade resiliente de ouvir as críticas de entender porque como eu disse talvez você seja muito capacitada e eficaz e tem muita gente que tem doutorado mestrado proficiência ou fluência em determinadas línguas mas você coloca a pessoa para trabalhar em equipe a pessoa não vai a pessoa não consegue gerir equipe não consegue trabalhar em equipe não consegue partilhar talentos e ver tudo somente sobre a sua perspectiva e quer que tudo gire em torno dela então é uma oportunidade de você refletir e ver o que está faltando talvez e também não perca a esperança não Deus ama você do jeito que você é e Ele quer você feliz tá filha reza bastante entrega essas feridas a Deus Ele pode curar tudo Ele pode abrir novas portas Ele pode tirar um bem maior de tudo você é uma filha amada você é especial Deus está contigo então coragem vá pra frente tá bom temos muitas participações conosco olha eu gosto sempre de usar esse o meu celular claro que é um instrumento também de evangelização hoje em dia a gente tem que usar bem a tecnologia a serviço do bem quero abraçar a Daleia Alves Ribeiro que está conosco a Eliane Cristiane a Maria Luisa também o José Epídio a Marciele Oliveira Adriana Alexandra Denise Rezende a Nilza Maria muita gente conosco fazendo acontecer aqui a nossa programação através do meu Instagram arroba padre Adriano Zandonau arroba padre Adriano Zandonau meu Instagram e também através do meu Facebook facebook.com barra padre Adriano Zandonau oficial twitter arroba peadrianos ZCN pe de padre obviamente gente como o padre se propôs a iniciar essa reflexão falando sobre critérios para que nós desenvolvamos a maturidade na vida espiritual eu quero prosseguir com esses critérios coloquei o primeiro que é a capacidade de promover comunhão não usar a religião a fé como um instrumento de briga ou como um instrumental que me faça eu me prevalecer sobre os outros eu humilhar eu achar que eu sou mais que eu sei mais não, a fé não é pra isso mas o segundo critério e veja bem eu quero que você preste atenção em todos esses critérios que o padre vai colocar é saber ter a capacidade de escolher por Deus em tudo escolher com liberdade veja bem somente quem é livre escolhe de verdade e você pra viver uma fé madura precisa ter a liberdade interior de escolher por Deus e precisa decidir por Deus em tudo ou seja ter uma vida centrada em Cristo no que ele ensina na pessoa dele e não viver pela sua cabeça e não viver por modinhas modismos e não viver pautado numa mentalidade corrompida proposta talvez por um mundo contrário ao evangelho contrário a acese contrário a virtude então tenha liberdade escolha por Cristo escolha por Deus escolha Deus em tudo que você é se Deus pede isso escolha isso segunda capacidade segundo critério pra que você verdadeiramente tenha uma fé madura viva uma fé que se compromete uma fé com obras tem gente que fala assim ai padre eu acredito em Deus mas eu não preciso ir pra igreja eu não preciso fazer nada é muito fácil né viver essa fé egoísta trancado no teu quarto tendo o teu Deus que atende os teus pedidos e que cuida da tua vida não tá errado a fé tem uma dimensão comunitária é o nosso Deus a nossa vida as nossas intenções Deus age na nossa vida quando a gente tem a capacidade de sair do nosso mundinho tem a coragem de ir pra igreja de conviver com pessoas diferentes sim desafiantes as vezes que você julga mas que estão na mesma luta como você a fé comunidade quando Deus chamou Abraão Deus chamou Abraão pra construir a partir dele um povo o chamado foi individual mas a resposta tem a dimensão individual mas ela também acontece no coletivo é em comunidade sabe então viva uma fé que se compromete que vai à igreja que ajuda os pobres as vezes você está reclamando da sua vida mas você está com 15 pares de sapato lá no seu armário que você não usa que espiritualidade desencarnada e matura é essa não adianta você falar que crê em Deus e rezar por 4 horas sendo que você tem 4 pares de calça que você não usa sendo que você tem um monte de coisa na sua casa mofando sendo que o vizinho pobre precisa que a pessoa lá naquela comunidade perto da sua casa naquela favela talvez desculpa o termo precisa sabe então se está sobrando tem um santo que dizia eu não me recordo o nome mas ele dizia assim olha o que nós temos em sobra não pertence a nós pertence aos pobres e nós vamos prestar conta disso no dia do juízo final então tem uma fé que se compromete que tem obras que ajuda está sobrando sapato doa para quem precisa e não doa só também tem gente que vai eu fiz um bem muito grande eu doei um sapato com 3 furos joga fora se é com 3 furos e dá alguma coisa que ajude de fato as pessoas dá alguma coisa que seja uma oferta não uma esmola de qualquer jeito assim o que eu não quero o que não presta eu dou para os outros não claro se dá para usar doe mas também saiba doar coisas que sejam pertinentes relevantes também não é claro com todo respeito ao que você oferta mas doe com compromisso vive uma fé de comprometimento vamos então para o agora quarto critério a fé madura ela procura entender o que é a vontade de Deus em cada situação a pessoa que tem uma fé madura ela não vive sendo levada pelo vento pelo vento das provações da vida da moda das circunstâncias não ela não deixa a vida a levar ou levar a pessoa que vive uma fé madura ela procura realizar a atitude do discernimento discernimento dos espíritos a pessoa que tem uma fé madura procura entender qual é a vontade de Deus em cada situação que ela vive ela procura entender como ela deve agir como Deus quer que ela haja porque veja bem naquilo que você está vivendo hoje Deus tem algo para falar para você nisso na tua realidade ele quer te conduzir ele quer que você enfrente esse conflito com a sua mãe de uma maneira determinada ele quer que você enfrente essa aprovação de uma maneira determinada receba dele filho, filha a maneira certa de agir mas você precisa buscar entender o que Deus está falando nisso está falando nisso o que Deus quer que você faça nessa situação essa capacidade de discernimento quinto critério a pessoa que quer viver uma fé madura é aberta aos outros ela cultiva a virtude da alteridade ela vive a individualidade sem individualismo veja bem você eu cada um de nós temos a nossa individualidade e é bom que seja assim nós precisamos nos entender nos interpretar como pessoas únicas dignas de respeito precisamos ter o nosso espaço de individualidade isso é saudável mas individualidade não significa individualismo sabe o sufixo ismo representa denota uma postura pejorativa ruim não seja individualista não seja fechado em você mesmo nas suas razões saiba deixar as pessoas participarem da sua vida saiba participar da vida das pessoas não seja individualista não pense só no teu umbigo filho filha a fé madura ela passa também por essa dimensão da alteridade do saber se partilhar do saber pensar nos outros e agora um último critério que eu quero colocar o sétimo critério e o último critério para se viver uma fé madura uma fé que de fato pode ser chamada de madura é a atitude da resiliência é a pessoa que sabe perseverar no sofrimento veja bem se você quer viver uma fé madura você precisa saber perseverar no sofrimento tem gente que é aquela fé de oba-oba né ai quando tudo está bom eu vou à igreja ai quando Deus fala o que eu quero ouvir eu sou hiper fiel eu acredito nele mas quando vem uma aprovação quando Deus me pede para mudar uma postura ai eu já me revolto não vou mais à igreja não rezo mas veja bem isso é uma fé imatura infantil a fé de verdade madura é aquela que sabe perseverar no sofrimento é aquela que sabe perseverar na contrariedade quando a vida diz não eu fico admirado as vezes eu faço um post na internet no meu instagram por exemplo dizendo assim minha conta do instagram hoje Deus vai te abençoar e vai abrir portas novas da tua vida vai dar tudo certo 25 mil visualizações ai no outro dia eu faço um post Deus quer a tua conversão que você mude de vida 3 mil visualizações as pessoas gostam dos padres que só falam coisas boas tudo vai dar certo você vai ficar rico bonito feliz tudo olha não é assim as batalhas vão acontecer talvez estejam acontecendo hoje na tua vida mas isso não quer dizer que Deus não te ama não é porque você está vivendo batalhas que Deus se abandonou não você precisa perseverar no sofrimento você precisa ser resiliente mesmo na dor você precisa ir para frente rezando se abastecendo olhando para Deus mas a fermadura persevera no sofrimento a fermadura não desanima diante da dor enfim estão colocados os sete critérios aqui para vivermos uma fermadura eu quero chamar agora um outro áudio uma outra pessoa que participou conosco pedindo aqui uma ajuda uma orientação do padre boa noite eu me chamo Esté eu moro em Manaus eu assisto todas as noites o programa da Canção Nova eu peço oração pela minha família pelo meu esposo por todos que assistem a programação da Canção Nova obrigado querida lá de Manaus no Amazonas mandando esse áudio para nós acompanhando eu entendo que claro existe uma questão aí muito prática objetiva que as pessoas que mais ligam para falar ao vivo são aqui da região sudeste poucas pessoas de outras regiões porque até mesmo caro é mais caro o custo do interurbano e tudo mais o padre entende mas Deus é tão bom que nos deu esse recurso aqui que é o celular e aqui os aplicativos os apps como o WhatsApp que podem nos ajudar então pessoas de outras regiões até de outros países mandando áudios para o padre para nós aqui para o programa para ser feliz para a família para ser feliz porque nós somos uma família aqui viu esse é um programa que eu tenho a compreensão sensata de que eu não faço sozinho você que acompanha faz comigo esse programa é nosso então eu fico muito feliz de receber esse áudio dessa filha lá de Manaus vou rezar assim nessas intenções tá filha obrigado pela sua participação gente brevíssimo intervalo o padre vai fazer essa pausa rapidinho e você continua aí na nossa sintonia não desligue nesse último bloco eu vou rezar vou abençoar você abençoar a água ler uma passagem bíblica muito forte nessa intenção e nós vamos viver juntos essa dinâmica amadurecendo na fé não saia daí estamos de volta nesse último momento nesse último bloco fiquei em pé para rezar para poder acolher a sua participação mas antes até de trazer a passagem bíblica que é muito salutar muito relevante para o nosso contexto quero chamar mais uma participação aqui via whatsapp de um filho uma filha aliás que mandou o seu pedido de oração boa noite padre Adriano Zandonau meu nome é Simone falo de Brasília padre gostaria muito de pedir a sua oração para o meu filho que é pai aos 20 anos e infelizmente se envolveu no mundo das drogas não tem um dia que eu não me coloco de joelho perante ao Senhor perante ao Santíssimo para pedir a cura o áudio foi cortado mas a gente já conseguiu entender o contexto a filha faz muito bem de rezar pelo seu filho manifesto também o meu respeito a você a sua dor padre não está aqui para julgar para condenar e mais uma vez eu digo que eu não gosto desse discurso de que quando a pessoa apresenta um problema a pessoa foi porque você não foi uma boa mãe foi por causa disso existe uma dimensão mistérica no sofrimento ou seja existe uma dimensão de mistério também a gente não sabe às vezes a pessoa teve tudo mas uma má escolha da vida má companhia acabou adentrando no universo da drogadição da adicção não é então eu manifesto o meu respeito a você mãe vou rezar por esse menino esse pai já com 20 anos porque agora as consequências também se manifestam na vida do filho mas continue rezando a oração de uma mãe de um pai tem muito poder acredite Deus nunca despreza a oração de um pai de uma mãe claro que existe a liberdade da pessoa em questão mas reze a nossa parte é rezar o impossível é parte de Deus mas façamos o nosso possível vou ler então a passagem que eu separei para hoje refletindo sobre a maturidade espiritual essa passagem que está na carta de São Paulo aos Efésios capítulo 4 versículo 17 eu vos digo pois e vos conjuro no Senhor que não vos comporteis mais como se comportam os pagãos por sua mentalidade fútil eles têm a inteligência obscurecida e são alheios à vida de Deus por causa da ignorância produzida neles pela dureza dos seus corações com sua consciência embotada entregaram-se à devassidão praticando avidamente toda sorte de impureza quanto a vós não foi assim que o Cristo vos foi ensinado se é que deles ouvisses falar e nele fostes instruídos conforme a verdade que há nele em Jesus precisais deixar a vossa maneira antiga de viver e despojar-vos do velho homem que vai corrompendo que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras precisais renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e vestir-vos do homem novo criado à imagem de Deus na verdadeira justiça e santidade olha só que palavra fantástica singular se nós queremos viver uma fé madura não podemos viver uma fé de qualquer jeito uma fé que fica arranjando desculpa para pecar para fazer aquilo que está errado que não é da vontade de Deus não tem gente que arranja tanta desculpa para pecar Deus não deu a ninguém autorização para viver uma vida errada ele quer ele acolhe a tua verdade mas ele quer o seu esforço por conversão por mudança de vida por obediência a ele a sua palavra a maturidade espiritual se manifesta quando nós temos a disposição de construirmos a novidade de vida de nos tornarmos um homem novo a mulher nova sem como diz aqui a palavra sem ser dominado por uma inteligência obscurecida alheia à vida de Deus uma ignorância que nos leva a devassidão ao mal lute para mudar em você o que precisa ser mudado lute para se tornar um homem novo uma mulher nova não fique escavo da mentalidade contrária a Deus da mentalidade velha da vida velha não ande para trás não ande para frente isso é uma maneira concreta de viver uma espiritualidade madura na sua vida gente o padre quer rezar essa é uma palavra muito forte mas muito verdadeira não adianta eu falar só que tudo vai dar certo se você não faz o que você precisa fazer para a bênção de Deus te alcançar vou colocar a palavra aqui para a bênção de Deus te alcançar você eu cada um de nós precisamos fazer a parte que nos é própria precisamos buscar nossa conversão a maior oração de cura e de libertação que existe se chama conversão mudança de vida não adianta você querer que alguém venha e ponha a mão na sua cabeça uma oração milagrosa para mudar e libertar você de todo o mal se você não busca viver a palavra de Deus se você não busca se tornar um homem novo uma mulher nova se você não busca vencer o mal que talvez esteja destruindo a sua história tua vida gente eu vou chamar mais uma participação aqui através de um áudio pelo whatsapp e depois nós vamos rezar juntos boa noite padre Adriano Zandonar aqui é o José Cavalcante da cidade de Aracaju Segipe quero pedir oração pela minha mãe que se encontra com o início da depressão peço pela cura e libertação de toda a minha família principalmente pela restauração da saúde da minha mãe Deus te abençoe obrigado filho pela sua participação abraço a todos de Aracaju na nossa sintonia claro vamos rezar pela sua mãe sim tenha certeza disso então eu quero convidar você já a deixar a água que você quer que seja abençoada os objetos de cunho devocional talvez os exames as fotos as realidades que são importantes para você presente tudo isso com o padre vai rezar por você agora pela tua realidade por aquilo que você está vivendo e no final o padre vai abençoar tudo isso Senhor eu te agradeço eu te louvo Jesus eu te louvo Pai eu te louvo Espírito Santo porque Senhor o Senhor nos chama a amadurecer o Senhor nos chama a evoluir a progredir na vida espiritual o Senhor não quer que vivamos uma fé fútil infantil o Senhor quer que nós levemos a sério a nossa conversão a busca da maturidade espiritual Senhor vem Espírito Santo agora sobre nós vem Espírito Santo agora sobre mim sobre quem nos acompanha pela TV pela internet por outros meios vem Espírito Santo e nos batiza agora nos encha vem Espírito Santo e transforma a nossa mentalidade dá-nos o entendimento disso que ouvimos aqui transforma Espírito Santo a nossa maneira de entender as coisas transforma Espírito Santo de Deus a nossa maneira de interpretar a fé de compreender a palavra vem Espírito Santo nos desarma liberta-nos da preguiça espiritual das justificativas que nós damos a nós mesmos para continuarmos fazendo o que é errado vem Espírito Santo me batize batize quem nos acompanha agora vem Espírito Santo sobre nós com a Tua unção com o Teu poder vem Espírito Santo nos liberta das correntes do pecado da tristeza da depressão vem Espírito Santo nos liberta da ansiedade da angústia te apresenta agora Jesus as pessoas que estão tristes liberta-as Senhor as pessoas que perderam entes queridos as pessoas que estão doentes que perderam a esperança te apresenta Senhor aqueles que estão desanimados desanimadas te apresenta aqueles que foram traídos aqueles que não acreditam mais na força do amor te apresenta os irmãos e irmãs que estão desempregados te apresenta Senhor aqueles que foram vítimas de calúnia de estupro de tantas coisas ruins cura esse coração liberta essa pessoa com essa mágoa profunda no peito liberta essa pessoa com essa tendência ao suicídio com essa depressão tão forte vem Espírito Santo nos encha nos batiza nos levanta nesse momento vem Espírito de Deus sobre nós nós precisamos de Ti Jesus liberta-nos das correntes das algemas dos vícios dos pecados da devassidão da impureza faz a Tua obra em nós Senhor nós precisamos age venha auxiliar as nossas fraquezas Senhor esses irmãos que caíram que não conseguiram vencer as próprias fragilidades dê a eles força para recomeçarem dê a eles disposição para se reconciliarem para buscarem o perdão para ressarcirem as pessoas que prejudicaram para repararem o mal que fizeram Senhor o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós que desça sobre você filho ou filha sobre a Tua vida o Teu coração Tuas intenções sobre essa água que você apresenta para que se torne um sacramental sobre os objetos de cunho devocional os textos os escapulários as imagens que desça também sobre as fotos as pessoas os impossíveis delas representados sobre esses exames sobre as chaves e as realidades que elas representam que desça sobre tudo isso e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém a sua participação muito obrigado por ter vivido esse momento comigo que é o programa Para Ser Feliz e saiba que você que enviou a mensagem você que mandou aqui a sua interação através do Instagram do Facebook também do Twitter do WhatsApp estou muito feliz de receber a sua participação você é levado a sério aqui o Padre reza por você claro não dá para falar com todos responder todos aqui no ar mas se sinta acolhido e abençoado abençoada tá bom todas as terças de 9 às 10 da noite temos um encontro marcado pela TV Canção Nova no programa Para Ser Feliz com reprises nas sextas de 4 a 5 da tarde fique com Deus tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play E aí Música